O Marcos Guimarães vai trazer mais detalhes sobre esse caso, porque o local é bem sinalizado, né Marcos? O que já se sabe a respeito desse acidente? Exatamente, Lóris, o local é bem sinalizado e essas imagens chamou a atenção de todo mundo por conta da gravidade mesmo, o carro capotado, tanto as testemunhas que estavam ali no local, as pessoas que depois na sequência viram essas imagens que passaram a circular nas redes sociais, todo mundo ficou bastante assustado, por quê? Porque é um local bastante movimentado, bem sinalizado, para acontecer aí um acidente de tamanha gravidade. A informação que a gente recebeu agora há pouco é que o Gustavo Cruz, de 19 anos, o rapaz que estava na motocicleta, ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi encaminhado para a unidade de saúde com várias fraturas pelo corpo, né? Então, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista do carro de 38 anos, ele vai ser investigado ainda, mas a informação, de acordo com a delegada que a gente conversou agora há pouco, para quem está chegando agora no balanço geral, esse motorista, ele não teria respeitado a sinalização de pare, avançou e acabou atingindo aí um motociclista e o carro, logo na sequência, capotou. Claro, Lóris, que tudo depende ainda do trabalho da perícia, mas pelas imagens, dá para se imaginar, né, que algum deles estava em alta velocidade, provavelmente, porque se tivesse uma velocidade abaixo, né, o carro não teria capotado desta forma. A gente vai conversar agora com o pessoal do Corpo de Bombeiros, aqui ao meu lado, o Tenente Xavier. Tenente, boa tarde para o senhor. Conta para a gente qual que foi a cena ali quando vocês chegaram, como que foi o trabalho de vocês? Boa tarde, boa tarde a todos. Nós fomos acionados, né, para atender essa ocorrência de... Quando a ocorrência entrou, entrou como preso em ferragem. Ao chegarmos lá no local, nós deparamos com aquela cena, né, de um veículo capotado, com uma pessoa retida dentro do veículo. As nossas guarnições de salvamento fez todos os procedimentos e retirou ele, e ele estava consciente, foi transportado para o Gol em estado de consciência. Porém, a vítima que estava conduzindo a motocicleta, a motocicleta ficou bastante deformada e a vítima, consequentemente, pela dinâmica da cena do acidente, já conta por si só, ele estava politraumatizado, estava inconsciente, ele veio até uma parada cardiorrespiratória que nós empenhamos toda a nossa equipe de resgate, de salvamento, tanto de suporte básico quanto de suporte avançado. Fizemos o possível nos procedimentos de reanimação, ele foi reanimado e transportado para o Gol pela nossa unidade de suporte avançada. E, ao que consta, foi até na entrada do hospital, ele estava ainda com os sinais vitais preservados. Porém, estou sabendo agora que ele veio a falecer. É uma situação lamentável, né? Que a gente que trabalha com isso, principalmente vendo a cena daquela que a gente vê um veículo com as rodas para cima, provocado por um acidente envolvendo uma motocicleta de pequeno poste, a gente fica realmente muito preocupado, né? E sirva de lição para a gente, nós que somos, eu também sou motociclista, a maioria dos meus colegas também é, para que todos nós, tanto motociclistas quanto os condutores de veículos, respeitem as leis de trânsito. Lá é um local, como você mesmo disse, de trânsito intenso, é um local restrito, um bairro residencial, e que, pelas circunstâncias, deduz-se que alguém estava em alta velocidade pela situação que a cena nos mostrou. Tenente, conta para a gente, quando vocês chegaram lá, o motorista ainda estava dentro do veículo, mas ele não estava preso às ferragens, né? Ele só não estava conseguindo sair ali de dentro do carro? Sim, pela posição que o veículo ficou, ele não conseguia sair, até pela questão do poste físico dele, ele não conseguia sair, mas a guarnição fez os procedimentos, estabilizou o veículo, que ele estava instável, né? E retirou ele com segurança e transportou à unidade de saúde. Já o motociclista, ele já estava, já foi atendido em um estado bem grave, né? Como o senhor informou, com múltiplas lesões e fraturas no corpo. Sim, desde a hora que a gente chegou, ele não estava, pelo jeito, na hora do acidente, o capacete deve ter saído, né? E ele estava inconsciente, nós fizemos os procedimentos, como eu disse, ele veio até uma parada, reanimamos e conduzimos ao hospital. Chama atenção, né, esse tipo de acidente num local daquele, né, que é bem sinalizado e movimentado também, né? Sim, como eu disse, a gente fica preocupado, porque a gente não imagina que aconteça um acidente com aquela gravidade num local daquele. Tanto os próprios testemunhas que tiveram lá, eles disseram a mesma coisa. Segundo eles, não é a primeira vez que acontece esse tipo de acidente lá, mas é complicado, é uma situação difícil. A gente orienta, o Corpo de Bombeiros orienta a todos os condutores que respeitem a legislação de trânsito, porque, com certeza, se tivesse ambos obedecendo a legislação de trânsito, talvez não teria as consequências que a gente viu e que veio o jovem perder a vida. Tá certo. Muito obrigado, tenente, pela entrevista. Portanto, Loares, essa fala é muito importante, né? Todo mundo precisa ter consciência no trânsito, o motociclista ainda mais, né? Porque tem que conduzir pra ele mesmo e pra todos, já que é um dos componentes mais frágeis do trânsito. Portanto, é necessário que todo mundo tenha mesmo muita atenção pra que cenas como essa não se repitam. Imagens difíceis de serem mostradas, de serem vistas, notícias difíceis de serem trazidas, mas todo santo dia acontece esses fatos aí, ou seja, a imprudência, a correria, a pressa, o uso do celular, e aquilo que a gente sempre fala, né? Nós precisamos parar de chamar isso de acidente, porque isso aí não é acidente, não. Acidente é você estar andando na rua, um raio cai na sua cabeça. O acidente é você estar andando, um buraco se abre na sua frente. Agora, na verdade, isso aí é crime, é crime. Todo mundo sabe que alta velocidade, passar por cruzamento sem reduzir velocidade, isso vai provocar uma tragédia. Mais um caso que a gente mostra aqui no Balanço Geral. Obrigado, Marcos Guimarães, trazendo essa notícia. Infelizmente, mais uma vítima dessa barbaridade no trânsito aqui da capital. E tem um detalhe, todo mundo paga a conta, porque quando tem um acidente desse, é bombeiro, é SAMU, hospital de urgência, depois reabilitação, hospital, é despesa pra família, família ilutada, ou seja, toda a sociedade acaba pagando um preço muito, mas muito alto por essas tragédias que acontecem no trânsito.